A palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores, amém? Tem mais que vencedor aqui esta noite? Amém! Glória a Deus! Sabe qual era a verdadeira vitória do cristão? Não, aonde nós vamos nós estamos cansando de falar sobre isso, a verdadeira vitória do cristão está na cruz do Calvário Você é mais que vencedor não porque Jesus vai te dar um carro no ano, vai te dar uma casa ou vai fazer você melhorar no seu emprego, não Você é mais que vencedor porque Jesus venceu a morte, o inferno e o diabo com você, amém? Mesmo que você não tenha nada nessa vida, você já tem Jesus, você já tem tudo Por isso nós somos mais que vencedores, essa é a verdadeira vitória do cristão, amém? Então se você é mais que vencedor, bota a mão pra cima e faz um V aqui da vitória Amém! Bota a mão pra cima e nada doer, não tem a ver você chegar com a gente aqui, ó Do ver da vitória, de mais que vencedor, é isso que nós somos Amém? Glória a Deus, pode soltar e querer Vamos nós Um Equisto Um moinho Boa Estamos prontos, o time tá formado, guiados pelo engenharal, estamos brincados Vamos ajudar a divulgar, pra quando machucar, vale essa vontade É um seu par, multiplicar, o nome foi grato, não tá guardado Estamos usando o meu empalho do meu lado Assinando o fim de chegar no banho perdão O morro fez a fonte para o união De vez do atendente continuou Ó que bom, e pronto, vem o irmão Isso sim é missão, são vários corretos Por um pra obter resultado Em qualquer parte das Américas Ninguém fica parado, dançamos com o marado Sem olhar para trás e ver as guerras Jesus nos traz a paz Dissipando as trevas, prevalecendo a luz Tem algo melhor do que foi feito na luz? É claro que não, avisa os irmãos Espalhar a mensagem pra todo mundo Eu quero ser servido, eu vim pra ser aqui Eternamente gratuito, amente o Amaxi Tá firmando o brindão, só quem tá na função No nenhum atratidão, fazemos a missão Não há nós, mas a ele, toda a hora Se você lê na promessa, faz o rei da vitória Eu te louvarei, Jesus, meu salvador O meu salvador Graça, fortaleza Meu libertador Me reconcilhou com Deus e me resgatou Vou brigar pro Senhor Hoje sou mais que vencedor Hoje sou mais que vencedor É o Cristo que eu sou Contrarei a vitória Graças a Deus Meu servidor Distinto Me tirou Me foi consagrou Meu santinho Pega a Cristo Com vitória Com vivo Que vencedor Que vencedor O sangue O sangue Que represento A rima Que o valor da chave Você cantão Que me fortifica Quando o parador Ele fica no seu nome Seus atingiu O meu Deus Jesus O grande homem Vem por mim e por você, de amor e da luz Nós fizemos embora então, é, Cristo Jesus Nós devem derramar a redenção dos pecados E do saco de risco, é, meu seu amor Tinha descumprido então, na verdade Que eu sou de nascer perfeita Você viu o filho do corpo, pisadinha Na cabeça da serpente, me diga E me entende o mal, mas a vitória vai Gasta você acreditar Aquilo que foi, escreva aquilo que já foi feito Tudo nasce, a salvação é sua, é por direito Vamos lá, vem por nós, então eu tô firmando A vitória é de Cristo, a conquista vai O salvação é sua, é por direito A pré-facção envolvido Protavador da vitória, vai junto de Cristo Vem por nós, eu sou mais vital, eu morro Se Cristo tá na frente, eu sou mais que vencedor Eu te louvarei, Jesus, meu salvador Por essa mortaleza, meu libertador Me reconcilhou com Deus e me resgatou Obrigado Senhor, hoje sou mais que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor Abrir a mente Abrir a mente Abrir a mente Abrir a mente e saber ouvir Romanos 2, 12 Metatória, mudança de mente, transformação E essa transformação só vem através da palavra do Senhor Amém?